Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harko, aqui no canal do Zang. Então na última parte nós estávamos aqui brigando com os clã Pestilens, né? Agora temos aqui duas cidades para atacar. E essa gravação que eu estou fazendo agora é o dia que eu postei a 4, na real, a parte 4. Então as histórias que vocês mandaram eu li hoje. Então vamos lá, a primeira história aqui, vários de vocês escreveram história para a Caterine. Mas para não descartar as histórias eu vou colocar uma para a Caterine, uma para o Will e outra para a capitã Beatrice Keys. Então primeiro aqui vamos para a Beatrice Keys. O ponto que ela ganhou eu vou colocar em reservas mágicas. Quem mais subiu de nível aqui? Jaqueline Scott, coloca especialista. Tá, então a Beatrice Keys, a história que eu escolhi para ela é... Opa, peraí. É a que o Geans postou. A dele também era para a Caterine, mas como tem muitas histórias para a Caterine eu meio que vou fazer na ordem que eu li, tá? Então, para a Beatrice Keys aqui, a história que eu escolhi foi essa. Que ela era uma almirante do império que escoltava uma carga de joias até os elfos nobres. Mas um dia o navio dela foi atacado por orques. Só que um dia os corpos foram revividos e agora ela busca vingança. Ok, agora a história da Caterine, que é bem grande. Então vamos lá. Era uma mulher pobre que vivia em Sartosa. Ela trabalhava como atendente para conseguir sustentar o bar que ficava do lado do porto. E como todos sabem, Sartosa é muito visitada por piratas contrabandistas e ladrões. Por conta disso, ela lidava constantemente com piratas bêbados e outros tipos de arruaceiros. Ela acabou ficando muito boa em brigas porque tinha que lutar com criminosos bêbados constantemente para que não destruíssem o bar. Um dia ela tinha acabado de expulsar uns quatro piratas após destruir uma parte do bar. Ela acabou atingindo os olhos de um pirata que estava lá. Essa mulher era a capitã Aranesa, a rainha da facção aqui do Sartosa, né? A rainha dos mares. Ela disse que a Anne, que os homens que ela tinha expulsado eram da tripulação dela e que eles eram bons. Opa! Eram bons guerreiros. Bons guerreiros. Ela disse que ficou interessado nas habilidades dela e a convidou para entrar na sua tripulação. Ela acabou entrando, mas ela não aguentava, porque ela não aguentava mais aquele bar. Um ano na tripulação da Aranesa e ela acabou sendo promovida a capitã por suas habilidades que aumentaram muito depois de um ano de lutas. Ela ganhou seu próprio navio que a apelidou de aventura e com isso ela liderou muitos ataques a navios élficos de Nagarond. Durante um ataque liderado por Aranesa, Anne lutava ao lado dela. Elas acabaram cercadas por navios élficos e Aranesa conseguiu escapar após usar Anne como isca para os elfos negros. Anne teve seu navio invadido e sua tripulação morta. Ela acabou sendo empalada pelas lanças dos elfos e deixada para morrer agonizando. E antes da morte ela avistou um navio indo em direção ao que restou do seu navio. E era o navio de Luthor Harkon, que apenas observou a luta de longe. Ele foi ao encontro de Anne e disse Nós consideramos você uma guerreira muito habilidosa. Entre para minha tripulação e lute ao lado de nós, o rei dos piratas. Por ele ter salvado Anne e jurou obediência e neodade eterna a Luthor, que a transformou em uma vampira. Ela apenas disse uma coisa a Luthor. Espera aí... Ela fez um juramento falando da Aranesa. É que não importa quanto tempo leve, não importa aonde, que ela teria sua cabeça em sua cabine. E sua tripulação virará comida de tubarão. E seu navio do fundo do oceano, aonde nunca será encontrada. Ninguém se lembrará de você ou de seus feitos. E isso eu te prometo, não sou mais aquela humana Aniboni. Por favor, esqueci de mudar o nome dela, que nessa história mudaram o nome dela para Aniboni. Então vamos lá... Aniboni... Pera aí... É... Aniboni com dois N's. Ok. É de Sartosa ou aquela que você deixou para morrer? Agora sou a vampira Aniboni, capitã do Aventura e a mais nova serva da rede de piratas, Duthor Harkon. Aproveite seus últimos dias de vida, Aranesa. Seu fim está próximo e ele se chama Aniboni. Ok. Essa história foi enviada pelo Archeon nos comentários. E agora eu vou ler a história do Arthur aqui, que também é para a Caterine. Mas Arthur, espero que você não se importe. Eu vou usar a sua história para o Will Rolha de Poço, tá? Então... Ele era um almirante do Império há quatro anos atrás. Ele estava escoltando uma carga de mercadoria para Sartosa. O Marcio estava silencioso com uma névoa tenebrosa. E no meio da névoa veio um navio pirata de mortos-vivos que apareceu. E a sua tripulação lutara contra eles. Mas eram muitos e ele teve que recuar. Ele não conseguiu recuar. Alguns da sua tripulação fugiram covardemente. Porque um pedaço do navio tinha caído. E sua tripulação não ajudou. Assim, quando os piratas foram saquear o navio, o almirante pirata viu ele jogado no chão e jogou ele no mar. Assim, ele foi boiando até uma ilha que ficou lá por dois anos sozinho. E nessa ilha tinha muitos tesouros. Ele ficou louco por tesouros. Mas sua morte foi horrível. Ele estava em sua ilha. Quando veio o navio de elfos negros que chegou na ilha tentando roubar seus tesouros. E fazer ele de escravo. Mas ele lutou com a arma e foi capturado. E ficou um ano sem escravo dos elfos negros. Mas um dia ele tentou fugir. Mas não conseguiu. E foi enforcado e morto. E morto. Jogado nas florestas das Lústica, perto da costa vampírica. Mas um dia, Luthor Harkon estava marchando com seu exército. E viu muitos corpos que os elfos negros executaram. E resolveu reanimá-los. E na hora que ela acordou. Luthor viu algo diferente nela. Que ela não era igual aos outros. Ou diferente nele. Que ele não era igual aos outros. E estava meio atordoado. Mas conseguiu se lembrar quem era. E virou general de Luthor. E quer tesouros e sua vingança. Galera adora escrever uma história de vingança. Pelo que vocês já estão percebendo. Essa história foi enviada pelo Arthur. E a primeira, não sei se eu falei quem enviou. Mas deixa eu falar aqui né. A primeira história foi do Jean. Eu acho que eu falei, mas só para reforçar aí. E agora sim que eu já li a história de vocês. Eu posso fazer as batalhas. Então primeiro aqui vamos atacar o Pico Tremalto Suado. Eu não vou lutar porque não tem porquê. Nós vamos ocupar aqui. E assim a gente destruir o Clã Pestilence. Vamos colocar aqui para você o Will dos Mortos aqui. Para você invocar caso precise. Aqui vamos tirar esse aqui. Para de cobrar renda por enquanto. A gente vai ocupar aqui a cidade dos Skaven. Acredito! Eu tenho saído o mundo. Vamos começar a construir aí uma guarnição. Aqui no mortuário. A cidade que vai ficar mais vulnerável é essa aqui. Então vamos melhorar ela primeiro. Aqui vamos aumentar esse aqui que aumenta a renda gerada por Portos. Para aumentar ainda mais nossa renda. Luthor Harkon, você tem a missão para cumprir de atacar quatro cidades dos dois lagartos. Então vamos cumprir. Começando aqui por Brejelburgo. Que eu vou pilhar e sair fora. Porque pilhar conta. Porque pilhar conta. Conta, né? É, eu posso devastar e eu vou pilhar três povos lados diferentes. O que significa que eu não vou poder fazer as três vezes no Brejelburgo. Aqui todos tem muro já, né? Talvez melhorar a guarnição aqui. Seja melhor fazer no momento. Chilanxlan. Vou melhorar você porque sua ordem pública não está muito boa. Construindo esse aqui vai valer a pena também. Bom, agora quem tem que se vingar aqui dos Elfos Negros é o Will, né? A Annie, ela tem que se vingar da Arenessa de Sartosa. Então provavelmente eu vou mandar ela para vir para cá de Sartosa. Não sei onde está a Arenessa. Na verdade eu nem sei o nome dela, qual que é? Sempre falo errado. Aranesa. Tá, então ela tem que velejar até aqui e a gente vai atacar a facção de Sartosa. Enquanto isso o Will vai ficar aqui brigando com os Elfos da Benção Pavorosa, que está perto aqui. Assim começa a vingança dele. Então acho que só me resta passar o turno. Mas a galera mandou bastante história aí na parte 4 que eu achei bem interessante. O único problema é que como todas as histórias eram para o mesmo personagem, eu tive que fazer essa divisão aí, né? Porque fica chato eu descartar a história de um e pegar do outro, né? Eu sei que no futuro, se o cara não estiver maior, não vai dar para escolher a história de todo mundo para um personagem diferente, né? Mas eu sempre quero tentar usar todas as histórias que vocês mandam, porque eu gosto de ver essa interação. E dar mais vida para o personagem ainda. Eu estou aqui ainda abrindo o link da história do Luthor Harkle para eu continuar, por isso que eu não estou acelerando. O Luthor Harkle para o M Snow DennisBox. Mas eu vou acelerar esse turno ai, enquanto eu me localizo o texto aqui. . . Amém. Aparentemente sumiu a facção dos seguidores do caos que estavam aqui, porque como o Clã Pest foi destruído, ele some automaticamente, eu acho. Aqui a gente vai colocar isso aqui. A gente já pode vir aqui pegar o Sentinela do Tempo e fechar a província, então vamos fazer isso. Sim, a gente pode ficar aqui coladinho já na galera. Sentinela do Tempo com o Strike também. Quase os Vampiros é quase toda nossa. Temos só aqui o Altar do Rato Chifrudo que falta colonizar, né? Will vem pra cá porque aqui tem um Totem ali de reanimar, então talvez tenha umas unidades melhores pra você que eu preciso mudar de seu exército. Por enquanto só tem uns lobos aí, faltaria de projéteis, nada que me interesse. Bom, Luthor Harkon, não sei isso, mas Damund veio aqui. Aparentemente ele tá aqui, mas a ordem dele não tá tão forte. Vou pegar essa rebelião aqui rapidinho pra ela parar de me encher da paciência aqui. E pra não perder a minha cidade depois, né? Não vou alcançar a Brandenburg de novo, mas eu acho que eu vou atacar a capital dos Homens Lagarto mesmo. Já que é pra contar pro voado diferente, vamos pegar o principal deles, né? Coloca aqui... Bill Coates... O Bill Coates ainda tá disponível pra quem quiser criar uma história pra ele, gente. Tenacidade, pode ser, ganhar mais vida. Nossa heroína aqui, por enquanto acho que eu não vou usar pra nada, eu vou só mandar ela vir aqui embaixo, fazer um scout na área. Põe corrupção na província. Você continua indo lá pro canto da ilha. Os Reis da Tumba também estão em guerra com esses elfos negros, então acho bem difícil eles conseguirem se defender de tudo isso. Mas vamos ver, né? A Anny eu vou subir com ela agora pra colonizar o altar do rato chifrudo e aí a gente vai velejar até a Sartosa. Talvez eu recrute só alguma unidade diferente aqui no exército dela, um Colossus Necrofex, por exemplo. Embora eu não tenha a construção em nenhum lugar, né? Preciso de 9 mil, então eu vou juntar aí no próximo turno pra poder construir um Colossus Necrofex pra ela. Bom, continuando a história do Luthor Harkon que eu tava lendo na última parte, né? Então, o reino do Luthor Harkon se tornou uma fonte de grande incômodo para os homens feras. Ele deseja muitos de seus preciosos artefatos arcanos escondidos nos seus cofres e nos seus templos de pirâmide. E ele... como é que eu posso dizer? Ele invade os túmulos dos mumificados dos restos dos sacerdotes islã. Ele regularmente manda seus servos para roubar esses itens com os mortos-vivos sendo imune à pestilência da selva. Eles podem apenas ser parados pela vigilância dos exércitos dos homens lagartos. No ano de 930 IC, me falaram que o IC é referente ao ano que o Sigmar nasceu. Então é tipo, como se fosse no nosso calendário que é antes e depois de Cristo. E aqui seria antes e depois de Sigmar, né? Então, o Lord Shetrep de Itza ajudou o antigo Kroxigor Nakai a parar a tentativa do Luthor Harkon de entrar no interior da Lustre com sua horda de piratas afogados e marujos. Derrotando a horda de Luthor Harkon na Batalha do Eclipse, que foi cumprida pela profecia de Huanca Zilampak. Com sua sede de vingança sobre os homens lagartos no ano de 1011, Luthor Harkon orquestrou um terrível encantamento para pegar o seu exército navegando pelo grande oceano e, é claro, chamando as sirenas para auxiliar na sua horda. Com o passar dos séculos, ele conseguiu juntar uma grande e considerável horda de mortos-vivos, apenas por reanimando os corpos de suas vítimas. 16 anos depois, ele despachou seus guerreiros mortos-vivos através de naufrágios dos tão chamados piratas zumbis da Costa dos Vampiros. Presos do medo de superstições dos marinheiros através dos oceanos do mundo, eles trouxeram mais vítimas para juntar ao exército do Harkon. Ok, Zilazir Nehek ignora, o Mal assumiu aqui a personalidade. Então, o Harkon vai movimentar você aí primeiro. Mas Damundi deve estar recrutando mais gente para os exércitos dele, né? Então, Mas Damundi, vamos ver se você está disposto a defender essa cidade aí mesmo, bonitinho. Porque senão você vai perder ela agora. E eu sei que se você perder essa cidade, você perde tudo. Bom, vamos lá. Ele tem guarda do templo, alguns monstros. Acho que a gente consegue lidar tranquilamente com essa quantidade de infantaria. O Harkon pode lutar no muro facilmente. O problema é que vai ser só essa guarda do templo mesmo, mas a gente vai dar um jeito. Eu nem vou construir nada, porque eu não quero lutar com essa quantidade de dinossauros em campo aberto. Então, vamos lá. Começamos com 27 feitos de magia, está ótimo. A gente vai atacar por essa parte mesmo, né? Então, o Luthor Harkon pode ficar aqui na frente. Nosso morteiro, o máximo aqui na esquerda possível. Rainha Besa atrás de todos eles. Colosso, Necrofex, acho que você alcança a galera daqui. Se não, pode ficar um pouquinho mais para frente aqui. Acertar no muro ali também. Nenhum de vocês fica no modo guarda, quer dizer, fica no modo guarda, né? Para não perseguir a galera que vocês estão atirando. Aqui provavelmente eu vou ser atingido pela torre de trás deles, então vou tentar aglomerar a galera aqui. Os meus monstros podem ficar escondidos aqui, porque provavelmente eu nem vou usar vocês. Tá, minha guarda das profundezas aqui vai subir no muro. Mas a gente vai esperar o Harkon chegar lá primeiro. Beatriz Keys vai ajudar com certeza no muro, mas ela está com um monstro aqui, né? Então vai ajudar só invocando o zumbi lá dentro. Vamos começar aqui. Tá, preciso localizar a guarda do templo deles. Então, um de vocês mira aqui. Eu preciso achar outra. Pode ser saura de lança aqui mesmo. Tem uma galera lá do outro lado. Rainha Besa. Tenta mirar essa guarda do templo que está aqui dentro. E o resto pode atirar em quem quiser. O meu colosso quero ir atirando na torre. Vocês podem ir pra cá. Vocês ir pra cá. Vocês ir pra cá. Beatriz Keysa chega perto. Embora. O Rainha Besa não está no alcance ainda. Vamos começar a machucar o Mazzamundi aqui com esse negócio. E aqui eu posso machucar eles com a matriador de Sartosa e o canhão de Norsk. Mas só tantas coisas que o Harkon tem pra usar agora. A torre está quase destruindo aí. Mas a magia infelizmente não dá dano. Só reduz a velocidade. E é muito legal usar ela. Então, só por isso que eu uso. Bom, a galera de Infantaria pode... Infantaria de Projeto chega perto. Que vocês já podem tirar em quem vier a fazer graça pra gente aqui. Talvez vocês podem tirar em todo mundo que está lá embaixo. Até eles subirem aqui. Vai mirando a galera aí, gente. Matou a inimiga e foi destruída. Vamos mirar na outra ali. A Rainha Besa já está incomodando a galera lá dentro. Ótimo. O Luthor Arca, eu vou mandar eles pra brigarem com os montadores de Terradont. Afinal, eles não tem o idade de Projeto ali pra brigar comigo. Pelo menos eles não vão querer subir pra brigar comigo, né? Eu sei! Eu sou! Eu sou! Deu comigo aí uma... Uma habilidade de criar um... O que? Ah, criou... Vai ter essa habilidade de criar... Sacerdotes Calandres aí. Aí, subiu umas fantareias aqui agora pra gente brigar. O Luthor Arca, eu espero que você não perca pra... Só uns montadores de Terradont aí, né? Por favor. Me desculpe! Vamos lá pra você jogar um... Um sopro aí da morte na galera lá embaixo. O Luthor Arca está de boa lá. Se precisar, depois eu curo ele com magia. Nossa, esse aqui pegou a cabeça, bonito. Ele só passou na frente do meu carinho. Mais uma hora aqui pra eu jogar a nossa metralhadora de Sartosa... E o Kaino de Norsk. Vocês atacam aqui. Vocês vêm pra cá. A galera do Morteiro pode chegar um pouco mais perto aí pra acertar a galera que tá lá no meio. Por enquanto, tudo certo aí, Luthor Arca. Só tá perdendo bastante vida porque é muita unidade, né? Mas... Tá de boa. A galera é lenta pra subir aqui, hein? A galera é lenta pra chegar, né? Nem pra subir. Beatriz que já chegou perto, já... Ué, não peguei o sopro da morte ainda não, né? Só maldição dos anos, então beleza. Maldição dos anos aqui, né, galera? Tá brigando. É, a intenção era clicar no chão, né? Mas, não duro. O que que foi isso, velho? Ah, exílio. É uma magia bem chatinha aí, que ataque em área aí. Show us! Pronto! Sartre, você está em ação! Beleza, está quase. Vamos a mais uma espada do tormentador aqui. Falta poucos. Rainha Bess, você pode mirar lá dentro. Não precisa ficar atirando aqui perto. Olha lá gente, todo mundo ali, pra eu mandar a minha fantaria. Não era pra vocês ter descido. Vamos subindo de volta, por favor. Beleza, agora que você está livre aí, vamos atirar aqui, deixa eu ver. Pode ser necessário os com lança aqui, uma bafurada neles. Tá, estamos quase na posição ali. Ainda tem uma infantaria minha que ficou lá embaixo, mas deixa eu morrer. Mandei ir pra lá então, tô nem aí. Meus outros morteiros também podem chegar mais perto aqui. Vamos ir pra longe aí dos calangos e camaleões, que a gente vai destruir eles na base da bala. Aqui vai ser só um pelotão de fuzilamento, minha gente, a gente não vai nem fazer nada, vocês vão ver. Rainha Bess, toda munição. Bom, vocês que já estão em posição, podem atirar aí nos calangos. Vou até invocar uns zumbisados lá dentro, só pra provocar eles. Dá ou não? Aí deu. Só pra dar uma provocadinha só aí, galera, vem brigar comigo aqui, ó. Nossa, mas não duraram um segundo, que já apanharam tudo aqui. Cheio, mas não jogou má dinheira. Acho que eu vou mandar minha galera pra brigar com vocês aqui, hein. Se bem que não compensa ficar me matando, não. Só deixar eles atirarem aí até com uma munição e depois a gente entra, cara. Então vou acelerar aqui até. Se um deles decide subir, o Arcon tá aqui pra pegar ele. Aí o veterano marcado aqui. Tomou a escolha errada de subir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A galera aqui vai matar horrores Vamos derrubar o Mazdamundi logo, porque chega né A munição tá quase lá, vamos deixar o Harco também atirando de longe né Tô com medo dele pousar lá Ele tá atirando normal, ok Mazdamundi, tchau E tchau todo mundo, a cidade é minha agora, obrigado Esse é o ataque que não correu ainda, vamos fazer ele correr Eu acho que ele é inabalável Beleza, vitória A capital do Mazdamundi é nossa Ok, vemos aí o quão absurdo nosso exercito tá para batalhas de cerco Eu vou pilhar para completar a missão primeiro Mas vou ocupar em seguida Porque eu quero essa cidade Fim da Gênesis Aparentemente nem tudo está ao alcance do rio lagarto Vitórias, por exemplo Coros do navio, a gente já se afundou Já afundou quantos desse aí, alguém tá contando? Alguém sabe contar? Importante saber como tá Açougueira, dilacerando dedos para pegar anéis decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueira Esse aqui é o vários povoados Ainda pedregões da pilhagem povoados mais 6% A província deles aqui é essas duas cidades aqui do lado direito Tá, vamos pegar aqui a guarnição primeiro A gente ganhou 19 mil nessa brincadeira aí Vamos pegar essa aqui para espalhar corrupção na província E aqui eu tenho que recrutar uma guarda da tumba porque eu perdi Aqui a gente vai colocar agora o sopro da morte porque eu senti falta dele na batalha lá Para bater bastante gente de uma vez só Tá tudo aqui tem guarnição Agora o próximo é pilhar o monolito dos deuses caídos para completar a missão que falta né Então aqui ó, em Rex Fatal não, mas em Parroax Como eu liberei lá aquele pirata lendário né Que é o Burk, o negro, esse aqui Eu vou já montar um exército para ele aqui Ele não tem lealdade, diferente dos outros senhores Então é muito bom para a gente Aqui no recrutamento local eu posso pegar já uns morteiros Então vamos fazer isso, vamos começar aqui com dois morteiros, duas caronadas E acho que só um dele, não sei o que eu quero focar no exército dele Bom, vamos pegar aqui um terror espírito A galera de canhão de mão aqui seria interessante, pega dois deles Por enquanto acho que é isso Para reanimar aqui a gente vai pegar uns piratas por enquanto Só para tapar buraco E ele também tem o painel de construção naval né Como eu estava falando lá na tecnologia, o que é muito bom Anny Bonny, vamos colocar para você agora aterramento O Will rola de poço, acho que eu não posso declarar a guerra neles ainda Senão eu vou ficar... É, falta um turno para poder declarar a guerra neles Mas aparentemente eles não estão tão fortes não Bom, a força deles aqui diz que eles estão meio fortes Mas não estou vendo nenhum exército Será que está mais para baixo aqui? Eu não estou vendo Ah, temos um exército aqui, do almirante nonos E aqui os socos, o meu líder da facção não está nem perto Sim Bom, Will, antes da gente declarar a guerra aí nessa facção você vai precisar melhorar o seu exército Então a gente vai vir aqui Vamos recrutar aqui uma... Por que não está deixando de recrutar? Ah, porque eu estou com o número máximo de unidades, boa Então espera aí, ao invés de eu pegar para você primeiro Tira esses dois caras aqui, esse aqui também que vai demorar horrores É mais fácil melhorar aqui a construção na cidade E construir a guarda da profundeza do que esperar o recrutamento global Põe esse aqui também Pode pôr esse aqui também Então aqui para o Will, vamos tirar três desse Vamos pegar aqui Ué, não tem nada para recrutar a guarda da tumba? Ou a guarda das profundezas? Sério? O grave que eu tinha? Bom, o totem está aqui em cima, talvez se eu ficar em cima apareça alguma unidade melhor Não Se não é um sentinelo do tempo, pode colocar um desse melhor aqui Será que no despertar eu consigo construir alguma coisa? Consigo Então é aqui que a gente vai construir A guarda das profundezas Ah, isso aqui E... Hum... Não sei Morto Aira, melhor a você Vai Com esse dinheiro Passa o turno Voltamos a ser o top 1 ali na infâmia Não sei o que aconteceu com o cara que estava colado em mim Eu esqueci que eu estava falando da história do Dr. Harcone, né? Mas a mão de uma pedir paz, porque ele perdeu a capital dele, né? Obviamente que a gente não vai aceitar Mas a mão de uma pedir paz, porque ele perdeu a capital dele, né? Obviamente que a gente não vai aceitar A gente não vai aceitar uma vasta horda de piratas zumbis E marchou entre os pântanos fétidos da costa dos vampiros A sua hoste foi formada por uma grande névoa Que parecia assustar quem olhasse o avanço dos mortos-vivos Apesar da heróica, guarda e ações de desesperados calangros sentinelas A horda caiu sobre a cidade-templo de Axolotl E massacrou seus defensores E devastou a cidade para que nenhuma pedra estivesse sob a outra Através dos sacerdotes calangros, evacuaram seus mais preciosos artefatos Harkon retornou para seu lar com incontáveis itens de poder arcano A pilhagem da cidade-templo de Axolotl Fez com que a erradicação do reino fosse de extrema importância para os sacerdotes magos islã Com a chegada de novas raças na lustra em 1492 e assim pra frente Harkon planejou um esquema para completar suas próprias ambições Não importa as consequências da invasão Ele despachou emissários para os mais corações negros dos invasores da lustra É... É... Oferecendo presentes É... Entre eles É... Caveiras de ébolo que continha um poder dos poderes dos servos de Harkon e seus corpos reanimados e afogados. Quando a caveira era quebrada, o dono dela poderia chamar os serviços de Luthor e assim estando eternamente em seu débito. Então eles jogavam a caveira no chão em momentos de desespero quando eles precisavam da ajuda do Harkon com os Homens Lagartos e assim ficariam em dívida pra sempre com ele. Com esses aliados terríveis, os invasores saquearam os lugares sagrados dos Homens Lagartos e assim aumentando o poder do Luthor Harkon a cada batalha ganha. Isso é a história do Luthor Harkon resumidamente e depois eu vou falar sobre ele no período do fim dos tempos. Então fica pra próxima parte isso. Engenheiro. Ah rapaz, o engenheiro reconhece pontos fracos de qualquer construção. Esteve presente nas regiões e acompanha o andamento das construções. Custo de construção menos 5%, ainda gerado todas as construções mais 5%. Então aqui agora a gente vai aqui pro monolitos deus caídos né, eu vim aqui pra isso. Tem uns exércitos aqui se formando aqui em cima, mas acho que não vão fazer nada. Agora que eles perderam a fonte principal de dinheiro deles, que é bem difícil. Então coloca esse aqui. Vai apelhar. E foi. Acho que esse aqui eu já cheguei a ler né. Ou não. Acho que não. Na dúvida eu vou ler de novo. Após mandar seus mortos-vivos revirarem pedra sobre pedra, as ruínas parecem não conter os artefatos que Luthor procura. Seus marinheiros zumbis conseguem capturar uma pequena criatura reptiliana, escondida entre os escombros. A quem arrastam se bilando e se contorcendo até ele. Repetidamente consciente. Repetidamente consciente, Luthor reconhece como um calango. Ah não, eu li sim essa parte, esquece. Tá, agora temos aqui a busca pelo ouro dos Islã. Vem a seguinte batalha com o exército de Luthor Harkon. Busca pelo ouro dos Islã. Depois de saquear e encontrar os povoados e torturar milhares de vítimas, Luthor e sua ordem de piratas se deparam com um escravo acorrentado que alega ter sido soldado do Império. Ele conta que fez parte de uma força expedicionária recente que encontrou o baú com o ouro cunhado dos Islã. Mas no caminho de volta ao acampamento, eles foram emboscados por um grande exército de homens lagartos. O maior que ele já viu. O soldado quase não escapou com vida, mas seus companheiros foram massacrados. E os homens lagartos fugiram de volta para Lústica com o ouro. Claramente esse baú é de grande valor para os homens lagartos. Ou eles não teriam vindo buscá-lo com uma tropa tão grande. Esse ouro deve ter mais importância que o seu simples valor monetário. Luthor enxerga seu objetivo com clareza, sua mente ansiando por reparos. Ele precisa reunir seus lacaios, voltar à Lústica e atacar esses monstros Pescilotérmicos. Serão exércitos de homens lagartos mesmo. Vamos acampar aqui o monolito também. Para recuperar nosso exército. Imagino que não vai ser uma batalha fácil, né? Afinal, homens lagartos são extremamente fortes no campo de batalha. Então tem que tomar cuidado. Bill Coaches coloca... Na verdade, força da arma para fechar aqui. Pode me botar aqui. Aqui pode dizer manutenção, mas é muito dinheiro. Bom, melhor isso aqui. Talvez eu deveria pegar mais fantaria para o Luthor Harkon. Não estou confiante que só meus morteiros vão dar conta. Se bem que esse exército até agora está sendo bem vitorioso para a gente. Então eu vou... Comendo assim mesmo. Vou encarar. Então, para você aqui... Está recutando os canhões ainda. De boa. Vamos melhorar esse aqui. Melhorar esse aqui também. Guarnição. Não sei se eu já tenho alcance para colonizar aqui. Tenho, então vamos para cá. Vou pegar o Altar do Rato Chifrudo que eu tinha devastado para fazer a missão. Aí, agora a gente tem a província. Põe a gente corrupção vampírica aí. Daqui a pouco você vai poder recrutar as suas unidades aí, meu querido. Pode tirar esse daqui também, por enquanto. Pega uma caronada aí para fechar 2-2. Por enquanto, só isso. Não sei se o Pico do que é amaldiçoado vai sobreviver aqui, mas em todo caso a gente deixa ele aí. Tem que construir muro aqui nessa província. Então, vamos passar o turno mais uma vez. Não sei se com essa missão aí da batalha vai ativar algum evento, né? Porque a gente já pegou as 3 cantigas, mas nada aconteceu ainda. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer essa batalha aí para dar continuidade à história, né? Primeiro a gente precisa consertar a mente do Luthor. Declarar guerra, aí você me complicou. Então, talvez eu vou ter que esperar um pouco para sair com a Katerine. Com a Katerine não, a Anne. Então, agora a gente está em guerra com a corte líboras e os anões da espinha de Sotek. Ferrou um pouquinho para a gente. Pelo menos eu vou declarar guerra nos elfos negros. Por enquanto, a gente não está tão ferrado. O problema é que os reis da tumba aqui vão ter sei lá quantos exércitos, já que eles não gastam nada. E o Luthor Harkon está bem ocupado lá em cima. Então, talvez eu tenha que descer o Burk e o Negro para dar uma força. Eu imaginei que o Teclas ia declarar guerra em mim alguma hora. A Corte de Libras ainda usou o rito aqui da Tempestade de Areia. Fazendo a gente tomar desgaste toda vez que a gente pisar lá na região deles agora. Então, vai ser bem difícil que a gente consiga atacar eles. Vamos focar em reforçar as cidades aqui que estão fazendo fronteira com eles. Que é aqui que vai morar o perigo agora. Ok, o Burk e o Negro já recrutou essa caronada. Pode pegar aqui o negócio da Guarda das Profundezas. Bom, eu vou fazer a batalha aqui com o Luthor Harkon. A gente não está no alcance dos exércitos dele. Mas a Mundi ainda está querendo recrutar aqui. Então, dá tempo de a gente fazer. Então, vamos vir até aqui. Vamos transportar para lá. E... bora E... bora Eu tenho que... silenciar as vozes na minha cabeça Fora, Deccan! Traga-me aquele gulhado, ou eu vou te enviar para as suas caixas de água Beleza, estamos indo, relaxa Já estamos aí atirando Obtenha uma poderosa habilidade mágica para fazer os defensores inimigos debandarem Cuidado com os reforços dos inimigos Eu imagino que os reforços dos inimigos vão vir por trás de mim Porque é a coisa mais óbvia que vai acontecer Afinal eles não deixariam você ficar usando a artilharia de graça aqui, né? Vamos avançar um pouquinho os morteiros para frente aqui Para a gente pegar o câncer Então... Os meus monstros aqui podem ficar perto da nossa artilharia Que é para justamente proteger ela Eu acho que os necrofex podem ir atirando neles lá também Mas tem que fazer essa galera debandar né? Então... O seu desejo é uma ordem O seu desejo é uma ordem Os morteiros aí já estão atirando Daqui a pouco surge uma... Provavelmente vai vir aqueles calangos... Calangos não... Os montadores de gelo né? Os montadores de gelo né? Eu tenho vantagem de vir ali, eu vou ficar quietinho aqui Então... Pode cada um atirar numa infantaria deles aí agora né? Vou até colocar vocês aqui na frente Que é para... Para reforçar os inimigos O restante do atacouro dos homens lagartos vem pelo sul do Slugiar Preparem-se! Então na real fica só dois aqui Outros dois eu quero aqui Necrofex você pode se jogar lá O Harkon Minha galera aqui de infantaria, por favor Vamos para cima aqui Que eu tenho assuntos urgentes para resolver do outro lado Beatriz Keys pode dar uma força ali Acho que você consegue brigar com ele de boa Outro Harkon Vamos ver aqui esperar os nossos... Outros inimigos Tá montado no Gerda Vamos ver aqui o que tão de importante vocês estão escondendo nessa região aqui Vamos jogar aqui uma maldição de Nehrec Involgação de Nehrec Morteiros é hora de virar para o outro lado aqui Rainha Bessa também pode virar para o outro lado, você espera aqui Essa magia aqui Essa magia que agora vai para esse sacerdote slum aqui A gente não precisa mais dos morteiros aqui, só Vocês vêm para cá Que a gente vai ter que brigar com umas fantarias aí O senhor inimigo está morto O senhor inimigo está morto Ganhou uma habilidade aí O que é isso? O cetro das tempestades Vamos testar ele em uma guarda do tempo? Que tal? Não sei o que que isso faz, mas... É só um raio de uranol normal Da Escola dos Céus Esse aí não volta mais, então vamos para o outro lado aqui Sai do modo escaramuza todo mundo Entra aqui no modo guarda Todo mundo aqui Linha de frente, faz favor Vou admirar principalmente aí Nas... Fantarias de projeto ID Que vai ser o mais chato O necrofex pode ir lá brigar com esses montadores de sangue frio aí Que você aguenta O Doutor Harkins vai ter que vir brigar com esse caro no saldo selvagem aqui. Meus monstros, vem brigar com esse saldo de lança aqui. Se bem, deixa a Beatriz aí cuidando que ela aguenta. Fura em área aqui. Zumbizada envoca ali. Envoca aqui em cima dessa galera. Meus amigos, seja lá como vocês estão guardando, é meu agora. Quando eles falam poderosa magia, eu achei que era outra coisa, mas é só uma magia normal. O Necrofex tem uma força com esse caro no saldo selvagem aqui. Eu sei, mete a bala ali. Liga com alguém do seu tamanho, hein, meu querido? Vira pra cá, ó. E todo mundo correu. O que será que nos aguarda com esse tesouro agora? Será que finalmente acertei a minha mente agora? Eu adoro ver as unidades saindo da água assim, muito legal. Que facção maravilhosa, né gente? Vitória incontestável. Ok, iniciamos a busca, nós vamos pedir resgate. E completamos, agora temos aqui o ouro dos Islã, uma habilidade que tira a recarga de potência dos inimigos aparentemente. E agora temos aqui o ouro amaldiçoado de Bogenhafen, um regimento renomado do Colossus Necrofex. A mente de Luthor Harkon foi restaurada. Depois de tanto tempo em busca de meios para recuperar suas antigas habilidades arcanas, Luthor, enfim, realizou o desejo de reparar sua mente partida. Por anos, a instabilidade mental causada por suas múltiplas personalidades o impediu de manipular os ventos de magia. Mas já basta, os feitiços das profundezas não podem mais fugir de Harkon. Todos temerão o rei pirata mais uma vez. Agora a gente pode usar os feitiços das profundezas. Ouro dos Islã. Todos sabem que o ouro lustriano é encantado com diversas propriedades esotéricas. Mas Harkon acredita que esse é um segredo para restaurar sua mente. Tá, completamos o objetivo de capítulo. E agora não sei o que acontecerá. Meu medo é que eu ia ter que botar os pontos ainda na Escola das Profundezas. Eu não ia ter level, porque eu tenho que iria 38 e o máximo é 40. Bom, agora é ver o que acontece no próximo capítulo. Bom, caso vocês queiram vir brigar comigo aí, meus caros amiguinhos do Colônia do Novo Mundo, eu estou esperando vocês. Mas enquanto isso eu vou continuar atacando umas da Mundi aqui. Tá, esse é o Regimento Renomado de Colossus Necrofex. Sinto que a gente vai precisar de uma ajuda dele aqui embaixo. Então, a gente vai começar brigando com esses anões aí, acredito. Mas a Libone está com um exército muito bom, então ela vai começar brigando com os anões primeiro. E isso vindo aqui pra caverna. Então, vamos lá. Tá, eu não tenho muralha na maioria das cidades aqui, mas tudo bem. Se eles pegarem alguma coisa, eu retomo ainda em seguida. Mais três turnos pra recuperar aqui nossas unidades. Vamos mandar esse carinha vir pra cá. Eu quero tentar convidar esses caras que vão brigar com... Ah, eles já estão brigando com todo mundo. Então, enquanto esses Reis da Tumba acharem que podem me atacar e eles pensarem em avançar, ao mesmo tempo eles vão ficar com medo do exército aqui dos Elfos Negros, que me ajuda bastante. Meu plano era atacar os Elfos Negros agora, né? Mas já que me deixaram sem opção, a gente vai ter que ir pra cima dessa galera. Tá. Feriram meu Charlie. Não foi um sucesso crítico não, né? Foi um sucesso, ok. Então, vamos acelerar porque o Mazamund já passou. Tá, vieram fazer esse cerco aqui na minha... na verdade não é minhas cidades aqui, né? É dos Elfos Negros. Colônia do Novo Mundo vai me atacar? Não sei. Quem sabe? Aparentemente não. O Construtor construiu sobre os ossos e resta seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanha nadamente das construções. Ok. Qual que é o meu próximo objetivo? Encontro o tesouro escondido ao decifrar o enigma do mapa do tesouro, usando cavar em busca de tesouro com seu exército ou herói. O Enigma da Fera. Ah, então esse é um dos principais que tem que fazer. Onde está esse? Está na região da Arábia. Bem aqui, ok. Então é isso que falta fazer para a gente poder dar seguimentos na campanha. Já estava com medo que tinha bugado, mas aparentemente não. Vamos pegar mais esse ziggurat da Aurora aqui. Tira isso daqui. Ahn... Põe isso aqui. Quantos povoados você tem ainda mais? Quatro? Isso contando coisas aqui de baixo, né? Que provavelmente você vai perder para as forças do caos que estão aqui. Que finalmente saíram da minha província. Então a gente vai ter que te atacar um pouquinho mais ainda para... Encerrar tudo isso. Então falta trazer aqui o Burkening para cá. Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está grande. Então na próxima parte eu vou ver se eu testigo a facção do Mazda Monge aqui em cima. E as colonias do Novo Mundo. Assim eu vou ficar livre com os meus exércitos para atacar todo mundo que está aqui ao sul da Luz. Que decidiu entrar em guerra comigo. Porque vai ser difícil lidar com três facções lá com dois exércitos apenas. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Lutra Harkon. E tchau.